Agora a gente vai resolver uma questão do Ensejo de 2020, também sobre função aflita. O entregador utiliza em seu trabalho um caminhão com um tanque de combustível com capacidade de 100 litros e que percorre em média 7 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Em seu trajeto diário de entregas, ele percorre 84 quilômetros, estando o tanque de combustível inicialmente cheio. A quantidade Q de litros de combustível de óleo diesel que restam no tanque de combustível do minhão depende da quantidade deles trabalhados. A representação algébrica que descreve a quantidade Q de óleo diesel restante no tanque infusando a quantidade de dias de trabalhados, será? Então ele quer saber aqui qual vai ser a nossa função que descreve esse comportamento aqui do tanque de combustível, tá? Então, primeiro a gente precisa se atentar para quais informações nós temos aqui no nosso enunciado. Primeiro ele falou para a gente que a capacidade é de 100 litros. A capacidade máxima de combustível do tanque é de 100 litros. E ele percorre aqui em média 7 quilômetros por litro. E percorre também 84 quilômetros por dia. Então eu sei aqui a distância máxima que é percorrida por dia, eu sei o consumo por litro. Então se eu sei a distância percorrida por dia e o consumo por litro, eu consigo encontrar o consumo diário. Então eu vou calcular aqui qual vai ser o nosso consumo diário de combustível. Então como que eu vou calcular e encontrar aqui o nosso consumo diário? O nosso consumo diário vai ser a distância que ele percorre por dia. Eu vou chamar de distância diária. Dividido pelo quê? Pelo consumo por litro. Consumo por litro. Então o nosso consumo diário, qual que é a distância diária? O exercício falou que ele percorre 84 quilômetros. E ele gasta aí 7 quilômetros por litro. 7 km por litro. Então o nosso consumo diário vai ser de 84 dividido por 7. Vamos fazer a conta aqui. 84 dividido por 7. Então aqui, 1 vezes 7, 7, sobra 1. Eu desço o 4. 14 tipo 7, 2. 2 vezes 7, 14, sobra 0. Então 12 litros por dia. Então a gente agora já sabe o nosso consumo diário do caminhão. Então agora o que eu preciso saber? Agora eu vou voltar no enunciado do exercício. Vamos ver o que mais informação eu tenho aqui. Estando o tanque de combustível inicialmente cheio, a quantidade Q de litros de óleo diesel que resta depende, né? Da quantidade D de dias trabalhados. Então eu tenho uma função de Q que depende de D. Então se Q depende de D, o nosso Q vai ser a nossa F de X. Porque ela depende da quantidade de dias. Aqui, né, o nosso... Se a gente olhar aqui no enunciado do exercício, ele fala que a quantidade Q depende da quantidade D de dias trabalhados. Então o nosso D... O nosso D vai ser o nosso A na função F de X. Então a gente não tem a função F de X igual a X mais B? Ele falou que inicialmente o tanque está cheio. E aí, se o tanque está cheio, a partir da quantidade de dias que eu rodo, eu vou diminuindo essa quantidade de combustível. Então, o nosso B aqui no caso, ele vai ter um formato um pouquinho diferente. Porque a nossa função vai ser Q. O nosso A aqui seria o D, né? A quantidade... Que ele... A quantidade de dias. De dias trabalhados. Então o nosso... Na função F de X, a quantidade de dias trabalhados, ele assume ali o nosso A, que é o termo que multiplica o X. Então, aqui como que ficaria a nossa função? Eu sei que inicialmente o tanque de combustível está cheio. Então se eu vou diminuir a quantidade de combustível a partir do que eu rodo, eu rodo 12 litros por dia, então a cada dia vai ser 100 menos 12. Por quê? Porque eu consumo 12 litros por dia. E se eu calcular aqui a quantidade de dias trabalhados, que é D, eu vou ter o consumo máximo. Depois de uma quantidade D de dias, o meu tanque vai zerar. Então aqui fica a nossa função que descreve a quantidade de combustível presente no tanque de acordo com a quantidade de dias trabalhados. Então qual que vai ser a nossa alternativa? Que é igual a 100 menos 12D. A letra D. Que é igual a 100 menos 12D. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, compartilhe aí com o seu amigo para ele também aprender a função do primeiro grau. Curte, comenta e mande para a gente as dúvidas lá no nosso Instagram, arroba tutoriaenem. E aí Obrigado.